Não trabalhei, eu cheguei no sábado, não trabalhei no domingo, mas na segunda eu fui trabalhar com esse rapaz que me acolheu na casa dele. Ele coloca cerâmica. Então, peraí, então, peraí, então, peraí. Foi colocar piso, ou colocar piso. Você nunca tinha nem pego no martelo, bom, nem o martelo tinha pego ainda. Aí foi colocar piso. Quanto que prometeu de ajuda, pra você foi como ajudante? Quanto que ia ganhar o ajudante e o que que se faz um ajudante que não sabe nem pegar no martelo? Então, Paulo, eu não sabia nem nada, que nem você falou, nem pegar no martelo. E ele falou assim, o mínimo aqui de Massachusetts, na época, era 11 dólares, se eu não me engano. Era 11 ou 10 dólares, não estou lembrado agora. Mas eu não combinei preço nenhum com ele, até porque eu estava na casa dele. Então, quer dizer, falei assim, eu não vou perguntar, mas eu já vi que ele é uma pessoa idone, então é uma pessoa muito gente boa. Não podemos confiar em ninguém, mas a minha vida aqui nos Estados Unidos estava na mão dele, entendeu? Aí eu fui com ele trabalhar, mas sem saber nem o que que é um... Os nomes das ferramentas mudam tudo, Paulo. É tudo diferente. Ah, não sei porquê, né? Ô, Lúcia, aqui na América, as ferramentas é diferente. Aqui é falar inglês, né, Fio? Então, não, não. Sim, mas é... Eu compreendo, né? Mas ele fala português, por que ele não podia falar português? Ah, porque ele já estava te ensinando da maneira... Isso, por exemplo, Sazol, ou pediam a Esquiosol, pra mim é a Maquita, não estou fazendo propaganda não, mas é a Maquita. Aí teve uma hora que, isso é engraçado, ele falou, vai lá e busca uma Sazol no carro pra mim. Eu já estava pensando que era um tempero de carne já, alguma coisa. Aham, é verdade. Estou rodando dentro da van, procurando, falei, meu Deus, e agora? Eu falei, não, vou voltar lá e vou falar com ele, o que que é isso? Aí ele falou, aquela serra que corta, eu falei, opa, agora sim, eu sei o que que é. Não, pera um pouquinho, Kathleen, teu pai acabou de falar, a serra que corta, você poderia explicar qual serra que não corta, por favor, Kathleen? Ai, Paulo. Eu só estou tentando entender, ah, vai pegar aquela serra que corta. Mas é a de mão, é porque tem a de mesa e tem a de mão, entendeu? A Sazol, aquela de... A de mesa chama Table Soul. Isso aí, ó. Pra você é mais fácil, né? Não, é porque eu já fui peão de obra, fui ajudante de carpinteiro por muito tempo. Mas ele me ajudou muito a fazer a massa, por exemplo. Você não sabe nada. Você chega na casa do cliente, por exemplo, é umas casas gigantes, uma casa com piso de madeira, você não pode sujar, você tem que tomar o máximo de cuidado. Sem saber como é que mexe com tudo. Então, pra mim foi um aprendizado que está sendo até hoje. Está sendo até hoje, entendeu? Mas eu trabalhei com ele só duas semanas. Depois eu parti para a carpintaria. Ah, legal. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Pessoal, esses valores que nós falamos, é tudo em dólar, tá? A gente não fala em real aqui, a gente não tem noção. Então, quando está ganhando 11 por hora, é 11 dólares por hora. Quando trouxe 10 mil, é 10 mil dólares. Você nunca vai ouvir ninguém falar em reais aqui no canal Perguntas, porque nós nem sabemos mais em reais. Não dá nem pra fazer conta, porque senão fica louco, passa raiva. Só pra vocês... Uma coisa muito importante também é a pessoa não converter. Isso não se faz. É isso aí. Quando alguém ganhou em uma hora, deu 50 e poucos reais. Não, isso não se faz. No começo a gente até faz, porque a gente traz o real pra cá. Mas depois é em dólar. Tá, então peraí. Puxa o break aí. Puxa o break aí.